E com esse calorão louco que tá fazendo aqui em São Paulo, ninguém aguenta. A gente sempre procura se vestir na moda de roupa leve e que pague muito pouco. Que tal seda? Royal seda? Aqui você vai encontrar tudo, aquele carinho na sua pele bem fresquinho. Agora pro verão, você vai encontrar vários modelos, tem lançamento, tudo seda pura pra você. Pros homens também você encontra polo em seda pura. Tudo na promoção acima de 50 em duas vezes, acima de 100 reais em três vezes e aceitam todos os cartões de crédito. Olha que carinho gostoso essa camisa de manga curta aqui na sua pele. Seis tamanhos, então não tem desculpa. E sabe quantas cores você encontra? 24 cores por apenas 17 reais e 90 centavos. Gente, olha as cores que você encontra. Essa outra aqui, olha que charme, 17,90 também. Essa daqui sem manga, com gola muito bonita aí pra você usar com saia, pantalona, 17 reais e 90 centavos. Agora aqui tem uma super promoção pra você. Olha essa túnica com ombreira, 9 reais e 90 centavos. Olha o charme e as cores que você encontra aqui. Aqui, olha, camisa polo em seda, 9,90. Essa tá dada, hein? Olha a promoção, gente, 9,90. Gostosa, várias estampas aqui pra você escolher. Vestidos tem também. Vestidos sem manga, olha que bonito aqui no manequim. Sabe quanto esse vestido? Você paga somente 19 reais e 90 centavos. Várias estampas aqui pra você. Olha, um vestido curto, sem manga, gostoso, pra fazer aquele carinho na sua pele agora no verão. E as famosas regatas você encontra aqui também. Olha, todas essas cores pra você. Olha esse amarelo, tá lindo, hein? E por aí vai. Tem muita coisa bonita aqui pra você. De segunda a sexta, das 10h às 19h. Sábado, das 9h às 18h. E domingo, também, das 9h às 18h. Agora, aos domingos, somente a loja da Rua Augusta, 2333. Agora você encontra na Lamenta do Cimambiquara, 782, loja 4. E a Avenida Doutor Lino de Moraes, Lene, 171, de segunda a sábado. O telefone é 3061-2069. Tá com calor? Vem pra Roia Seda.